O que há agora com a nova tecnologia é que o pseudo, no fundo, são pseudo-PCs, são portáteis, que estão mais condensados, permitem fazer as operações que fazíamos em secretária, fazer em qualquer sítio. E daí a mobilidade. O que nós temos aqui é, é claro que tivemos que adaptar todo o sistema de informação para esta nova funcionalidade. E o SEMAI não é mais nem menos do que a adaptação dos sistemas de computação que estão a funcionar hoje em dia, sob a forma de secretária e localizados, ou em sistema móvel, que pode ser equipamento de vários fabricantes. Como tiveram oportunidade de ver, trata-se de um aparelho pequeno, portátil, que permite fazer duas coisas. Por um lado, ler os documentos, incluindo documentos que tenham elementos que aumentem, e ler instantaneamente. E permite também, em tempo real, enviar todos os dados para as bases de dados. Bases de dados não apenas nacionais, também as bases de dados internacionais, comunitárias, a que o SEF tem acesso. Permite todo esse cruzamento em tempo real.